3 em posição e uma vez a batida. Ok, Eduardo, a gente vai checar, tem duas situações, tá? E depois temos que ver a segunda posição, ok? Segue até o final, Dudu, segue até o final, Dudu, e depois tem esse contato aqui do atacante. Ok, temos duas, tá? Abre a goal line primeiro, volta um pouquinho. Ok. Essa tá atrás da linha da bola, é só a primeira, isso. Só faz uma linha pra gente ter certeza que tá atrás da linha da bola, que é o ensaio, tá? A primeira é determinante, tá? Vai na primeira. Pode pra frente, aí, volta, mais um, mais um. Aí, agora, vai. Goal line, faz a primeira linha da bola. É na bola, tá? Sim. Essa tá claramente limpa, tá? Ok, vou avisar aí. Wilton, a gente vai precisar de tempo, porque são duas situações, tá? A primeira é mais fina e a segunda é um pouco mais clara, mas a gente vai checar tudo aqui. Referências visuais claras aqui, ok? Ok, vamos só ensaiar o joelho do jogador, que ele tá no salto. Crava ela aqui, crava ela aí, pode cravar. Pode. Pode. E crava ali só pra gente ensaiar agora o joelho do jogador, ok? Eu já avisei. Faz o ensaio do joelho. Na hora que você... Só o segundo que eu vou dar o zoom na outra câmera, fazer... Ok? Só faz o ensaio. Ok? Legal. Agora é o primeiro lance. Tá ok. Mais um pra direita então, Dudu. Ok? Positivo, isso. Só confirma essa linha. Confirma essa linha. Agora vamos pra primeira. Fala que na segunda tá ok. O do rebote tá ok, tá? O do rebote tá ok. A gente vai checar o guarda da origem, do cruzamento, da cobrança da falta. O cruzamento agora. Olha aí, no telão não apareceu nada ainda, tá? Isso, a gente só vai aparecer quando concluir as duas, tá? Tá, volta lá. Ok, ok. Volta na batida. Quando concluir vai aparecer em telão. Assim que concluir a checagem vai aparecer... Aí, menos um. Aí, esse é o primeiro momento do contato, ok? Vamos achar o posicionamento. O jogador que vai tocar a bola é o número 15. É o capitão, da faixa vermelha. Aqui, ó. Tá? Vamos lá, só ensaia primeiro. Se é o joelho ou se é o pé primeiro, Dudu. Quer soltar fazer... O ponto de contato aqui já tá confirmado aqui na saída da bola, ok? Sim. É o chuteiro a laranja mais pra cima, é o capitão, Dudu. É da faixa vermelha, Dudu. É o segundo aqui, ó. Esse aqui, ó. Joelho dele. O jogador. Ou o pé. Esse aí, embaixo, a base e o joelho. Isso. Ok. Lembrando que esse é o atacante, tá? Esse é o atacante, tá, Dudu? Vamos começar pelo atacante, Dudu. Perfeito. Isso. Só mais um instante, tá, Wilton? É o joelho dele, tá? Já tá concluindo aqui essa jogada. É bem fina. Já tá aberto o telão pra eles, tá? Estamos estrangulados aqui. O pé dele tá no alto, Dudu? É o joelho. É o joelho. É o joelho. É esse o ponto. Pode confirmar. Calma. E o defensor é esse daqui, ó. Isso. Positivo. Isso. Positivo. 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 Ó o defensor é esse aqui. Positivo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não, não pode. É o pé dele, tá? Vamos lá. Ok. Pode liberar. Estamos estrangulados. Fazer o... Está estrangulado. Pode cravar. Estamos estrangulados. Ok. Vamos lá. Pode confirmar. Confirma a linha. Calma, nível. Calma. Pergimento. Ok. Eu não posso. Só solta a imagem. Vou dar o zoom fazer. Pode dar o zoom. Pode confirmar já. Pode soltar a imagem agora, porque está bem larga as duas linhas. Ele mesmo. Ok. Perfeito. Lance factual impedimento. Na primeira. Lance factual impedimento no primeiro lance, tá? Botãozinho que ele vai falar. Libera o zoom. Libera o áudio para mim agora. Botãozinho azul. Isso. Perfeito. Já está na mão do... O lance é impedimento na área da equipe do Flamengo, ok? Reinício de jogo, tiro livre direto e impedimento. Perfeito. Pegou. Bora. Tá, Foseca. Estou ali no grupo ali. Ok. 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 Vai voltar para a área. Possível impedimento. Está em delay, tá? Está em delay. Possível impedimento 2, tá? Vamos voltar lá no possível impedimento agora. Ok. A gente vai checar, tá? Aqui. A partir daí. Volta. Volta. Ok. Vamos entender quem é que cabeceia. Segue. Aqui. Ok. Esse está legal, tá? Aqui, ó. Referências visuais claras. Esse está legal. Está legal, tá? Isso. Ok. E vamos no segundo. Aguarde, tá, Wilton? Aguarde. Aqui atrás da linha da bola. Atrás da linha da bola. Positivo. Ok. Tem mais algum outro app na troca de posse? Pode seguir até o final. Pode seguir até o final. Ó. Só para ver se ele ficou de cabeça mesmo. Foi. Goal line. Que é o goal line? Não, tranquilo. Vamos colocar a linha, ok? Vamos esperar. Ok. Volta lá na primeira. 16,50. Aqui ou no próximo? Vamos fazer a caixa? Vamos varrer. Pode tra... Vamos traçar a linha, ok? Aguarda, tá? Só mais um instante. Confira. Ponto de contato. Ponto de contato. Fazer a caixa. Menos... Mais um. Aí. Esse é o ponto de contato para mim, ok? Perfeito. Vamos traçar a linha no defensor. Esse defensor aqui, Dudu. Perfeito. Está aberto no telão já. O role é de trás. O role não está. É o de chuteira verde. É o que está abaixado, isso. Que está entrando pelo meio. Estamos estrangulados aqui. Ok. Pode confirmar. Pode subir. Vamos lá. A linha de atacante é esse jogador que vai cabecear, tá, Dudu? Isso aí. É isso aí. Pode confirmar o defensor. Pode cravar o defensor. Valeu, ele solta. Aqui a gente vê se o Rony vai entrar. Agora vamos lá no... Ok. Bota lá no... É no Rony aqui, ó. Aqui, ó. Esse, isso. Pode colocar. Isso. É o ombro dele. Pode estrangular. Estamos estrangulados aqui, faz a caixa. Pode confirmar. Confirma. Perfeito. Confirma. Mostra. Mostra. Isso. Agora solta a jogada. Solta a jogada e você vai parar na cabeçada. Vai. Para agora. Aqui. Atrás da linha da bola. Pode... Pode... Pode soltar até o Imao. Não, não. Traça a linha, porque eles estão falando da segunda situação. Traça a linha só na bola. Só na bola. Mais um. Mais um. Mais um. Aí. Traça a linha. Traça só a linha da bola, rapidinho, Dudu. Isso. Já pode confirmar, tá? Estamos estrangulados, faz a... Pode confirmar. Pode confirmar. Pode confirmar. E ele faz o gol de cabeça, certo? Ok. Pode seguir. Ok. Pode soltar. Decisão factual. Gol legal. Calma aí. Não liberei, não. Calma, calma. Calma, calma. Não liberei. Vou liberar agora. Três, dois, um. Vai. Após revisão, decisão factual. Decisão final. Gol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.